Música Somos a equipe organizadora aqui do 2ª edição do Pedal no Cerrado em Caçu Estamos muito felizes com o resultado, foi um sucesso Música Todos que vieram aí, né, participar dessa 2ª edição A gente agradece de coração a todos que vieram para participar e apoiar Música Nada largada da 2ª edição do Pedal no Cerrado Música É a primeira vez que a gente participa do Pedal no Cerrado Que agora na verdade já é a 2ª edição Nós tivemos o apoio de ambulância, auxílio com água Música Estou aqui na 2ª edição do Pedal no Cerrado, quero dizer que foi muito bom Eu participei do 1º e só tem cada dia ficado melhor Eu, é a primeira vez que eu participo e gostei muito A equipe está toda de parabéns E o importante frisar que esse evento, né, foi o encerramento da nossa campanha de meio ambiente Então a gente fez uma conscientização com esse evento de saúde, de bem-estar Proporcionando aí essa festa bonita que foi esse Pedal no Cerrado Queremos agradecer porque arrecadamos mais de 100 quilos de alimentos Que vão ser doados para o abrigo dos idosos de Caçum Parabéns aqui em Rosa por esse evento maravilhoso E o ano que vem estaremos de novo aqui Sensacional! Até o próximo, pessoal! Música 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 Amém.